Quando que compensa você postar as suas peças em plataformas de venda, mesmo que eles cobrem uma taxa de você? Eu amo fazer amigurumi. Quem me conhece aqui há muito tempo já sabe, eu sou apaixonada por fazer amigurumi. Só tem uma coisa que eu amo mais do que fazer amigurumi, que é vender amigurumi. Isso mesmo, você pode estar pensando, Ju, só você, porque eu detesto vender, eu gosto mesmo é de fazer. Talvez você não goste de fazer, porque o seu cérebro está te defendendo de uma coisa nova. Como assim, Juliana, uma coisa nova? Não é novo, tem dois anos que eu estou tentando vender e não consigo. Só que o negócio é que talvez ninguém tenha te ensinado a vender o seu amigurumi. E por isso seu cérebro está falando assim, não mexe com isso não, não vamos vender não, vamos continuar fazendo vários amigurumis e aumentando o nosso estoque infinitamente. E aí quando não tiver mais jeito de estocar em casa, a gente começa a dar para os outros amigurumi. E o cérebro da gente está tentando só proteger a gente de uma coisa nova. Está tudo bem, gente. O nosso cérebro só quer o nosso bem. Será? É mentira, o nosso cérebro não quer o nosso bem, gente. O nosso cérebro é o maior sabotador que tem. Você já viu o cérebro de maçã? Vai lá, Ju, come a maçãzinha. Está precisando de vitamina. Vai pegar um solzinho. O cérebro da gente fala isso não, o cérebro fala assim, batata frita, sorvete. O cérebro da gente quer conforto, sombra e água fresca. Porque é só isso que o nosso cérebro quer. Ele evita qualquer coisa que dê fadiga. Eu quero evitar a fadiga. Vamos evitar a fadiga. É o cérebro da gente. Nosso cérebro, olha, não confie no seu cérebro, tá bom? Eu não confio no meu, porque eu sei que o meu cérebro é um sabotador. E aí o cérebro da gente fica assim, ó, olha, não mais esqueça de vender não, boba. Você já sabe fazer amigurumi porque alguém te ensinou. Mas você não sabe vender, então deixa isso quieto. E aí ele fica te dando essa fadiga. Mas agora isso vai acabar, porque eu vou te passar um método de como vender o amigurumi. Você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Aí quando você faz isso, o cérebro da gente muda a chavinha e começa a gostar de vender. E é por isso que eu gosto de vender. É uma parte que me deixa extremamente feliz. E eu gosto também de ensinar outras pessoas a vender, porque eu sei o que a venda do amigurumi fez na minha vida. O que a venda do amigurumi proporcionou pra mim. E é isso que eu quero pra vocês também. Primeiro lugar pra se vender aqui é nas plataformas. Elo 7, Shopping, Mercado Livre. O que eu preciso fazer pra vender nesses lugares? Primeira coisa que você precisa ter é um produto. Um produto que seja diferenciado dos outros produtos. Essa questão do produto, independente de onde você venda, você precisa ter um produto que seja lucrativo. Como eu sempre falo aqui, nem todo amigurumi é para ser lucrativo. Tem amigurumi que é pra presentear. Tá tudo bem. Tem amigurumi que é pra aprender uma técnica. Tá tudo bem. Tem amigurumi que é por hobby. É gostosinho de ser feito. Você não tem data pra entregar. Você tá fazendo ali. Igual aquelas coxas que a avó da gente fazia. Coxa? Coxa. Aquelas mantas que a nossa avó fazia. Minha avó fazia manta de fuchico. Ela fazia fuchiquim por fuchiquim. Se ela vendesse essa manta de fuchico por 3 mil reais uma manta, só assim pra ela ter lucro nessa manta de fuchico. Mas como ela não estava interessada no lucro dessa manta, ela tava fazendo por prazer, por hobby. Ela fazia ali sem data pra entregar e tá tudo bem. O que não dá é pra você confundir as coisas e querer fazer por hobby e ao mesmo tempo ganhar os 3 mil reais. Não rola. O que é lucrativo, Juliana? Lucrativo é quando você faz ele em pouco tempo e ele tem um alto valor percebido. Ele precisa ser um amigurumi rápido de ser feito e ao mesmo tempo ele tem um valor percebido grande, um valor percebido alto. Porque não adianta nada também você fazer um chaveiro. Ah, Ju, mas o chaveiro eu demoro 4 horas pra fazer ele. É rapidinho. Eu faço 3 chaveiros no dia. Ei, quanto que você vende esse chaveiro? 20 reais. Mesmo que seja um amigurumi rápido, mas o valor percebido dele também é baixo, vai ficar empatado. Não vai valer a pena. Então a primeira coisa que você precisa pra vender no Mercado Livre, não é no set, né? E ter Shopee, né? Que é uma plataforma que tá muito em alta. Ou qualquer outra plataforma. O primeiro passo é você ter um produto lucrativo. Principalmente porque nessas plataformas eles cobram uma taxa alta do seu amigurumi. Por que que eles cobram uma taxa alta do seu produto? Porque eles vão vender pra você. Eles vão mostrar o seu produto em uma plataforma. É a mesma coisa de você colocar o seu amigurumi em uma loja de outra pessoa. Você só vai deixar o amigurumi lá e o espaço é dele, o aluguel é dele, quem vai limpar a vitrine é ele. Então é a mesma coisa quando você coloca, por exemplo, no Mercado Livre. Você tá pegando o seu amigurumi e colocando lá na prateleira do Mercado Livre. Então você vai pagar uma comissão pra ele. Dependendo do caso, você pode pagar até 50% do seu lucro pra ele. Já teve caso que eu cadastrar o produto lá no Mercado Livre, eu vendi um produto de 150 e recebi 70 reais. Quando que compensa você postar as suas peças em plataformas de venda, mesmo que eles cobrem uma taxa de você? Se além do valor que você vende no Instagram, você aumenta o valor da taxa de lá. Ou seja, se no Instagram você vende um amigurumi a 180 e o Mercado Livre tá cobrando uma taxa de 40 reais, aí você vai pegar 180 e mais 40, ou seja, 220. Aí você vai vender por 220. E aí E aí E aí Obrigado.